Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhoso, totalmente aleatório Hoje eu vou pegar os meus novos filhos abençoados pra dar um rolê surpresa, que eles ainda não sabem o que que é Será que eles vão gostar Matheus? Aham, e vamos despachar outro aqui E vamos despachar o outro Graças a Deus Vou levar duas pestes pra dar um rolê e vou despachar o outro Será que vai dar certo Matheus? Não, não 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 Então é isso aí, vamos ver a reação dessas pestes a hora que eu pegar elas Eu acho que eu passei da rua Eu também acho Eu acho que eu errei a rua Eu acho que tu errou a rua Eu vou fazer a volta Acho que... Pô, aqui tem um... Dá certo tia, olha aí Tia tá nervosa Tia e você, eu tô falando Não, a tia tá nervosa, eu tô andando devagarinho, mas quer sair atrapassando as pessoas Dois por hora Então é isso aí, gareola Gareola Vamos pegar as crias e vamos acompanhar o rolê Vamos ver se eles vão gostar de onde eu vou levar eles Então, vou deixar um Vou despachar um aqui, olha a cara do meliante Meu Deus do céu Mas é pra descer lá na frente o que fez eu entrar aqui, ó Ai meu Deus Ai meu Deus Matheus, passa pra furar Tem que ser filho da Gina, né? Sei lá o que ele vai fazer Tem que deu Dá um furar O Gina é todo revoltado Tá, vamos pro lado, sai daí, né? É, né? Então, galera O vídeo vai ser o seguinte Tá vindo cá 10 mais 10 10 mais 10 é 20 Tá pra ir O vídeo vai ser o seguinte Eu vou dar um rolê diferenciado com vocês, entendeu? Não, não, eu quero ir no shopping Vamos no shopping Ah, vamos começar a incomodar já Eu deixei o Antony no shopping Não, mas daí ele foi Eu também quero ir a gente, irmão Grita shopping 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 Pode bater Pode bater Vai estragar uma coisa É Então vamos pro shopping O Antony é nosso irmão Então a gente tem que ir no shopping Tá, é o seguinte, tá, pera aí, ó Escuta A ideia é real Real mesmo é essa Nós vai no shopping Uba! Só que, ó É pra nós fazer as pazes Então vai depender de vocês se comportarem Se vocês se comportarem e me obedecer tudo certinho Vocês vão continuar morando lá em casa de boa Porque eu já tô com a bicicleta de um de vocês lá confiscada A minha bike tá lá É, tá lá, tá confiscada e não tem volta Só a hora que se comportar pra pegar de volta Eu acho que eu tô em dentro de um HB20 vermelho Com uma salda preta E aí, vão, vão se comportar ou não vão? Vamos, vamos Então vai pro shopping Só a chau Beleza, né A gente tem que se comportar Ela passou por 2 mil milhões sem entrada Eu tenho que achar um estacionamento, ó Filho de uma rapariga Eu não vou pro estacionamento Quer pagar o estacionamento do shopping? Vai pagar pra mim no funcionamento? Eu não tenho dinheiro Quem é que eu tenho dinheiro? Só entre, só entre Não dá Quer ir pro shopping Mas não tem dinheiro pro estacionamento? É isso aí, galera Eu vou levar esses moleques no shopping Que eu tenho que fazer uns bagulho ali Vão ver vocês vão se comportar comigo Vocês vão se comportar e eu não vou atrás Acabou a festa lá em casa Vou levar pra casa da mãe de volta lá E acabou essa conversa Não quero mais filho rebelde comigo Já tem um adolescente que incomoda pelo suficiente Galera, estamos no shopping Meu Deus, que asada Vamos, vamos Vamos, tá loja de brinquedo Vocês vão me incomodar Vão me incomodar Vocês vão achar loja de brinquedo E no loja de brinquedo Eu não vou trazer Eu não vim trazer vocês pra loja de brinquedo Meu Deus Eu falei pra você Eu falei Tá, ó, olha aqui O que vocês querem? O que vocês querem esse sorvete? Sorvete, sorvete, sorvete Se eu comprar um sorvete pra vocês Vocês querem incomodar Ficou quietinho pro pro caminhar Nossa, eu vim com essas crianças Só o simples de parar Só não pode dar comida Não sei se vocês vão parar, tá? Ah, vão parar? Mas vão ter de parar? Pode ser do Bob's Ou vocês querem exigir alguma... McDonald's McDonald's Ele quer do Mike Caro Tu que escolhe, Jana Eu gosto do Bob's Pode ser o Bob's Probs? Ah, eu gosto do Bob's Meu Deus Nada do Johnny Eu tô arrependida Prepara o bolso também, tá? E a academia, Jana? Como é que fica? Só segunda? Eu ia comprar só pra eles Mas é que eu sou gordinha Ah Olha lá, olha lá Eu vou derrubando Ei O que? A gente só tem um problema Vamos direto lá na loja Porque eu vou começar a me desentruinar Tá vendo como fica de boca fechada? Ah É só da comida que tá de boca Uma benção, né? Uma benção É meu bolso, né? Bota sentadinho em algum lugar Vou botar ele sentadinho lá Enquanto eu vou ver o negócio Acabou com um problema Eu não posso entrar na loja comendo Ixi Pode deixar A gente segura Andamos acabando Ah, meu Deus Tu vai mesmo deixar? Não, né? Não posso entrar na loja Ah, meu Deus Quase que eu vou te lhe A gente escolheu um dia bem legal Tem muita gente aqui Muito Ó, o outro tá até perdido lá atrás Ô, quer uma cordinha? Quer uma cordinha? Vamos pra casa, não? Tem que ter uma cordinha Amarrar ele Né? Sobe aquelas coleirinhas Que bota Vim na perna As crianças Ó, tá olhando as comidas ali Ó, lá, lá, lá Eles querem calar a boca E vai não falar nada Ó, sossegaram Eles já viram mais coisas ali, tá? Eles tão assundindo Olha isso Sai daí, menina Sai daí Sai daí Não sei nada Tu já ganhou seu arvete Ó Quero mais Quero mais Ô, Jonathan Santos Comida é melhor, cara? Eu vou botar ele sentadinho lá em cima Ei Eu vou aqui na teó Não me engoja Eu senti um hamburguini Não, muito carinho Muito hamburguini É uma paquete Ah, não Não, não, não Vale o prêmio de um carro Muito carinho Vale o prêmio de um carro Vocês vêm do jeito Somando de um carrinho Vou ter que ficar com o prejuízo do shopping O que é isso? Vamos, vamos, vamos Hum Ó Tem que ir com o dois Eu vou te comer de um outro Senta aí Quero mamãe aqui Eu cuido do meu sorvete Não é pra comer Cuido do meu sorvete Não, cuida Opa! Não é pra comer, ó Não é pra comer o meu sorvete Eu vou lá pegar o negócio Fique aí Você tem certeza? O que é isso? Eu vou te... Ai, eu tô comendo o meu sorvete Ele vai comer tudo Errou Não tem mais sorvete, tá? Mil milhão de anos depois Será que eles comeram o meu sorvete? Ah, estão ali Eu vou falar Eles já saíram dali Ah, no meu sorvete Eles comem tudo Cara, eu não acredito Que eles comem o meu sorvete Comeu tudo Ô, eu não trago mais sorvete no shopping Eu não tenho sorvete Vocês trazem Ah, meu Deus do céu É alugado Agora a gente quer ir nele Vamos, vamos Sai fora, Pia Não, não Quanto que é isso? Quanto que é isso? Ai, eu não sei isso No real, você tá louco? Ai, eu sou o Jornal Não Por um minuto ainda Por um minuto Sai daí, Pia Que tal? Não sou o Jornal ainda Viu? Olha, viu? Obrigada Obrigada Vamos comer o meu sorvete Bora pra cá Bora pra cá Eu quero ir na loja de brinquedos Se eu achar uma de verdade Eu vou querer dar Vocês comeram o meu sorvete Vocês comeram o meu sorvete Vocês comeram o meu sorvete E ainda vocês querem Me colar com vocês Na loja de brinquedos Ai, eu tô comendo o meu sorvete Linta sorvete E o Jornal vai nascer Com carne de sorvete 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 A loja de sorvete Olha, tá me pegando as fotos Trazendo esses moleque As lojas de sorvete Aí o Jornal fica me pentelhando Tu tem que andar com eles Tu tem que cuidar deles E quando eu não tô Tu tem que estar com eles Aí, ó Aí depois quando eu não quero Eu sou ruim, né? Mas e eles que me aguardam? Né? Que que foi? Olha os revoltados Um é revoltado O outro é... Olha o outro lá Vem, menino O que que tá fazendo? Voadeira Que que foi? Voadeira Pega teu irmão lá Não, ele que vai cagar Ele Ele Desiste Ó Se você se comportar Eu vou comprar batata fica Então beleza Vem de lá Eu vou comprar batata fica Mas chega Mano Entende? Como é que eu vou entrar em shopping? Chega É um cavalo? Para quieta, piada Ei, tu não vai ganhar Tu não vai ganhar comida? Não vai ganhar comida mais Ei Se comporta que tu vai ganhar batata Tadinha da tua mãe Tá se esforçando pra cuidar de vocês Aham Olha Que que foi? Daqui a pouco a segurança vai botar a nossa plataforma Né? Ó O Vadeirão fez um garbinho Calma Ai, é sério? Poxa Eles estão aqui aqui Vamos tirar mais? Vamos se divertir agora Não, não, não Vamos se divertir agora Não, não, não Não, não Não, não Vocês não estão Vocês não estão ir mudando Não, mãe Levanta, piada Não, mãe Eu não quero ir ali não Não, não, não Se vocês não pararem de incomodar Eu vou deixar vocês aqui Eu vou ver A gente pode Vamos ficar com o bebezinho Vamos para ali rodar? Vamos, vamos, vamos Ó, vou fazer um trato Se vocês se comportarem Então eu vou parar de rodar A próxima vez a gente vem pra se divertir Nesses brinquedos legaltão ali Tá bom, tá bom Então não deixa nós aqui Então se conforta Então se conforta Vamos embora, né? Vamos embora Se comporta? Se habilitar com as crianças Ai, 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 ai Não, não Não, não Não, não Não, não Ó, você vai voltar pra lá? Não vou voltar É isso aí Galera, ó De comportar Ganhar roupinha Tá rendendo o que? Na escola fortuna Eles nem sabem, né? Não sabem por quê? Vocês estão fazendo Vocês nem viram a roupa Que eu comprei pra vocês ainda É? É, né? Que roupa? Eu vou ver só em casa Eu vou ver só em casa Só em casa Tá bom Pode abrir a sacola pra ver só em casa Tá bom Não abre Eu vou deixar vocês carregar, ó Senão eu vou tomar de vocês Aqui, dá Isso, derruba Não, vocês vão abrir e vão olhar antes, ó Eu sei o que que é Você falou que ia comprar a roupa do jeito dela, hein? Aqui, ó, ó, pai, aqui, ó Vamos pra casa, vamos pra casa Muito bom sair com esses moleques, cara Acabei com eles, olha ali Vê se eles chegam assim com o Jonathan Eles ficam, eles andam o dia inteiro com o Jonathan Se fudendo e eles não chegam cansados assim, ó Ui, eu cansei de andar no shopping, Ui Eu tô com fome Só que a pessoa veio Falou que ia comprar batata, né? Comprou nada Ui, eu prefiro é gravar com o Jonathan É, eu peguei back todo dia Vamos lá com o pai, vamos lá com o pai Além de não deixar a gente ver a roupa Comprou roupa ruim ainda Vocês nem viram a roupa ainda Agora vocês vão vestir a roupinha Comprei uma roupa zica pra eles Eles vão gostar pra caralho Querem bater essa frita? Eu vou botar eles pra que tá botado pra mim Olha o gato Meu Deus do nada Do nada assim esse gato Do nada assim Ó, peguem a sacola lá e vão trocar de roupa agora Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ele vai ficar reclamando ainda Eu aposto que eles vão gostar Eu aposto que eles vão gostar Nossa, vamos lá Nossa, olha Sai, sai daqui Você não mora aqui, eu moro aqui Ah, é feio, né? Tá reclamando Tá reclamando ainda, né? Tá reclamando Vai dormir, eu vou dormir Olha, entra reclamando, cara Meu Deus, deixa eu ver se tem mais coisa lá Sai, sai, sai Sai da minha frente Sai da minha frente Que eu quero só dormir Olha o respeito aqui Olha lá pra cima da frente de roupa Que eu quero vocês prontinho, rumadinho Respeitinho Nossa Quero ver vocês prontinho, rumadinho Vocês vão ver que lindo Tá aí, eu vou me arrumar pra essa cena Você também, comprar um kit? Vou Comprei um Só faltou pra ti, meu Deus, mas me aguarda Não 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 Vai! Agora vocês vão conhecer A verdade dessa casa Montei uma equipe Uma equipe de respeito Moleque quer ficar aqui em casa Não quer morar aqui em casa? Não acha que eu sou a mãe deles? Só que assim Joana já passa a mão na cabeça Todo mundo deixa eu fazer o que quiser Eu ia fazer um videozinho legal Eu ia deixar esses meninos bacanas Eu ia botar uma camisetinha Até sou da mamãe Eu ia deixar... Mas me incomodaram tanto esses jeans no shopping Não foi não, Matheus? Foi Me incomodaram tanto É insuportável Mas olha, insuportável Gastaram até o que eu não tinha pra comer Pra ver se calava a boca Agora também fui lá, comprei a zona Falei, agora quer saber? Vou botar na horda Vou botar na horda Agora... Pega a visão Soldado tripa Se apresente Não Tu sobe e desce direito Em primeiro lugar Tira essa porta e essa máscara Não foi esse que eu ensinei Desce direito Soldado tripa Se apresente Aqui No seu lugar Soldado Cueca Suja Se apresente Ou Que maloqueira Jéssica Tu sobe e desce que nem soldado, rapaz E solta esse celular Soldado Pai de Cacuja Se apresente Engorda esse sorriso Tem ninguém brincando aqui Fila Lá do cara Ó Pai os dois Soldado Ó aqui ó Vai se comportar ou não vai? Soldado meio apurado Se apresente Não Só que tirei também, galera Porra Vocês não saem mais pra merecer, não? Se apresente direito Tira essa toca na cabeça Você tá em serviço Se coloca em ordem Vai pra lá Dá espaço pra colar aí Vamos quase pra cada lado Posição Ó Daqui pra frente vai ser assim Vamos querer morar aqui? Não E tu tá armado por quê? Daqui Tá bom Tu tá rindo do quê? Tira esse óculos Se apresente direito Fala aqui que vai ficar suja Não vai ficar suja Não vai ficar suja Nem mesmo Sem violência uns com os outros É só eu que posso bater nessa porra do caralho de vocês aqui ó Bate então Vão, vão, vão 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 querer continuar morando aqui ou não? Não Vai ser assim Não Aí eu quero Tu solta o celular que não é hora de serviço Tá bom, deixa eu guardar aqui Quer dizer, agora é hora de serviço Eu tô até me confundindo Que esses piados me deixam louca Agora é isso aí agora Essa daqui é minha equipe 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 Minha equipe Vocês acham que o jantar vai gostar disso aqui? Tudo uniformizadinho? Tá bonito, né? Tá Já é soldado agora ele no banheiro Ô, volta Não dá permissão? Não dá permissão? Não dá permissão Espera Mostra aqui no banheiro Olha Liberado Soldado Olha aqui Olha aqui Soldado também Posso tomar água? Só depois de arrumar meu quarto Não dá tempo Eu posso ir dormir Só depois de fazer a janta Beleza É assim que vai funcionar o negócio aqui nessa casa Então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você não for inscrito Se inscreve Se inscreve no canal dessa cambadinha aqui também Do Matheus Se inscreve no Instagram Passa aqui E agora aqui em casa vai ser assim A senhora vai ver Vou te roubar aqui Tem permissão? Não É nóis, valeu Tchau